O que é que ele bate no bulbo e você sente no peito? Esse é o planeta rei, faz ele efeito Toda porrada que é que a boteça da guitarra Bebe o aqueiro, os poderes de fora e roga Bate o penário mesmo, bebê não cala Mais um grito vem da rua, não vem da mara e roa Não digga em digga, digga em digga Se é o calor meu, se eu for bem, pode dizer Se é o meu desejo eu não tenho que desconder O meu corpo é assim pra todo meu trabalho O meu corpo é a trara-ra Era isso não Era isso não Era isso não Isso daqui eu gostei, vai ter que me escutar Não há atenção no que não tem pra falar No apelo que não faz mal Estudo lá no que é tudo natural Eu não vou experimentar a ideia Vai ser destruída com alguém Vamos ver isso que vai perder o tempo Estudo nas regras de galera Chilin, NICER, FADI! FADI! Fundo em paz Sou peru na cidade Sou peru na terra Portanto, a lucha É isso que eu quero ver com a cruzada Eu recebo só desabee por a vez Pôr mais para o que eu quero ver Mas isso é uma coisa que eu deixo E essa é uma latina, que eu digo uma coisa Eu posso ir e dizer que eu quero ver Vai ser a partir Peraí que eu não lembro da minha vida Peraí que eu não lembro da minha vida Peraí que eu não lembro Quem lembro? Começado, primeiro Não diz que a cultura é uma vagariedade Não vou eu não matar isso, é verdade Eu penso que tô tomando coelho, eu não presto Eu penso que Organisation não é um grande Porque antes proprio se ambiente Eu conheço que a mundo livre Eu tenho um arte muito, eu não devo eu não amar Eu sou que primeiro Fiquem de mim Fiquem de mim Fiquem de mim Fiquem è mimic erwik Jôm Jom 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 Jom